O condutor da motocicleta seguia pela avenida 25 de agosto sentido a rotatória, porém foi surpreendido por um carro que avançou a preferencial ao sair da rua Barão de Melgaço, não respeitando a sinalização e provocou a colisão. O condutor da motocicleta sofreu várias lesões. A polícia foi comunicada e ao chegar no local do acidente, o motociclista estava sendo atendido pelo corpo de bombeiros. Após cruzar a preferencial e ocasionar o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro, mas não se atentou que a prova do crime ficou no local do acidente. A placa do carro caiu neste local. Só assim a polícia pôde chegar ao responsável pelo acidente, que além de ter desrespeitado a sinalização, foi omisso em prestar socorro. Informações de populares dão conta que o carro é uma picape-estrada.